Olá, amigos do YouTube! Hoje vamos aprender a fazer uma casinha de boneca. Como ela tem várias partes e ela é bem extensa, o que eu fiz? Eu trouxe o máximo colado possível para que vocês entendam. Então, a nossa casinha é assim, ó. Ela tem a base, a parte do fundo e duas laterais. Uma aqui. Opa, coloquei ao contrário. Essa daqui pra cá e essa daqui pra cá. Tá? Então, a estrutura da nossa casinha é assim. Só que eu vou ensinar vocês agora a fazer por partes. Então, olha só. Nossa base, ela tá pronta. O que eu fiz? A base da caixa, da casinha, eu coloquei tecido. E aqui eu ajudei com o duplex. Então, eu passo uma régua no meio, colo o primeiro tecido e o segundo eu ajudo com o duplex cortado e revestido de tecido. Então, essa é a minha base. A minha parte aqui do fundo, olha só. Eu coloquei tecido, tá? Então, ela assim, ó. Esse daqui é o piso e esse daqui é a paredinha dela. Eu coloquei tecido até a metade, da metade pra cima eu coloquei outro tecido. Não acabei aqui, porque aqui já é parte do andar de cima, tá? Esse daqui eu vou colar aqui, ó. Só que olha o que eu fiz. Mesma coisa do piso. Eu coloquei um duplex e vou colocar ele aqui, ó. Coladinho aqui. É a minha parede de trás. Então, eu vou começar a colagem por esse daqui. Então, olha só. Essa é a minha parede de trás. Daí, eu viro os três ladinhos que sobraram. Eu nem precisaria ir com o tecido até em cima. Mas, eu preferi pra mostrar pra vocês como eu fiz o piso, tá? Não tem problema também ir até em cima. Então, olha só. Eu tô com o piso pronto. Tô com a base de trás pronta. Agora, eu vou ensinar a fazer as laterais. Essa outra eu vou preparar inteirinha pra vocês aprenderem. É igualzinha essa, só que eu tô fazendo do lado oposto. Ó, minha parte do telhadinho. Pra colocar aqui, o suporte de cima, eu faço assim, ó. Eu uso essas duas bases. Então, eu fiz aqui, eu vou fazer pro lado de cá. Então, olha só. Eu colo duas plaquinhas juntas pra segurar o piso de cima. Um suporte pra minha parte de cima da casinha. Então, aqui em cima vai para meu piso superior. Pra colocar tecido, eu fiz assim, ó. Eu cortei um pedaço de tecido, que eu vou virar tudo pra trás. Então, olha só. Passo cola só aqui nessa parte. Olho o meu desenho. Pra que lado ele é? Passo bem a mão. Olha só. Vou ensinar vocês a fazer aqui a lateral. Então, olha como ficou. Ficou uma paredinha aqui pra sustentar meu piso de cima. Tá? E viro tudo pra trás. Pra minha lateral ficar com acabamento também. Aí, quando chega aqui, ó. Ponho pra dentro. Não sobrou uma abinha aqui? Olha só. Eu dou um picotezinho de fora pra dentro. E tiro esse excesso de tecido. Eu fiz mais uma paredinha, ó. O que eu preciso? O acabamento aqui de cima. Esse acabamento, eu já tenho cortadinho. Que ele vem aqui, ó. Mais um lado tá pronto. Tá? Agora eu vou fazer a montagem disso. Então, olha só. Esse é meu piso. Vou pôr fita no piso. Como eu tenho a paredinha lateral, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar minha parede lateral por cima do piso. Por quê? Senão, não vai encaixar a parte de trás nele, gente. Eu tenho duas laterais e um fundo. Então, eu vou vir colocar cola aqui e colocar ele aqui por cima, ó. Senão, a hora de colocar meu fundo aqui, ele não vai parar. Eu vou ter que encaixar ele aqui. Venho colocar ela aqui, ó. Por cima. Tá? Puxo bem a fita. E vou colocar... Pra apoiar aqui esse daqui. Agora eu venho pro outro lado, ó. Por cima também. Cola aqui na parte de baixo. Agora, olha só. Tenho as duas laterais e eu tenho o meu fundo. O meu fundo vai vir aqui, ó. Colocado por cima, ó. Tá? Só que, olha só. Se eu colar ele agora, eu não tenho como acabar ele aqui depois, ó. Então, eu vou deixar essas duas partes secando. Coloco aqui, ó. E vou finalizar aqui a minha paredinha de cima pra vocês, ó. Esse daqui é o piso de cima, olha. Que vai vir aqui. Fazendo a parte de cima dos quartos. Então, o que que eu vou fazer? Olha só. Eu tenho um acabamentinho pra cá aberto, que eu vou colar dessa forma aqui. Eu já tenho certinho que o piso vem aqui, então eu vou colar a paredinha de cima aqui, ó. Os da ponta, eu coloco assim e viro pra trás. As duas laterais abertas, porque eu preciso fazer o acabamentinho aqui em cima. Enquanto isso, a gente deixa a lateralzinha ali secando, ó. Coloquei uma das paredinhas de cima. Aqui é o outro lado. Centralizo bem. Minha paredinha vem fazendo esse acabamento, ó. Olha só. Tá bem acabadinho. Daí essa parte eu venho aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó? Daí eu passo cola ali. Eu vou passar cola como se eu tivesse montando uma caixa. Ó, venho com o pincel. Pincel viradinho pra baixo, gente. Vou pôr ela pra cá. Passei cola em todos os outros lados, ó. Eu levanto um lado e colo o outro. Essa é a hora que eu reforço bem com fita, gente. Então, a estrutura dela tá pronta. Agora eu vou dar os acabamentos. Olha só. Que a gente tem aqui, ó. As três paredinhas. Deixa eu virar pra vocês verem. As três paredinhas. Eu tenho que ter um piso que combine com essas três paredinhas aqui. Que é o piso de cima. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, ó. As duas laterais de piso, eu vou tá com todas as abas abertas. E a do meio, eu vou tá com duas abas fechadas e duas abertas, tá? Essa parte vai vir aqui, ó. Como se fosse o piso daqui de cima. Então, olha só. O piso superior ficou pronto. Cada um combinando com o seu tecidinho. Só que agora eu preciso de um acabamento aqui pra baixo. Então, o que que eu fiz? O teto de baixo, que vem acabando esse daqui, ó. Eu já coloquei um teto cinza e um teto vermelho. Então, eu vou colar um no outro. Ó, olho novamente se tá certo. Do lado. Olha só. Então, esse piso e o teto de baixo tá pronto, tá? Então, eu vou deixar aqui. Agora, nós vamos reforçar essa casinha. Então, o que que eu vou fazer? Olha só. Vou virar. Eu tenho aqui a parte de trás pronta. Que ela vai ser colada aqui. Então, olha o que eu fiz. Eu cortei o papelão. Eu deixei três tecidos abertos pra gente revestir a casinha, tá? Então, olha só. Bastante cola. Papelão com papelão, vocês podem abusar da cola. Aqui em cima eu ponho bem retinho, bem certinho. E passo fita, ó, gente. Bem firme. Fica bem colado. Colem bem pra depois ela não ficar... Muito molinha. Ela tem que ficar bem estruturada, ó. Puxo pro lado. Se vocês acharem que não vai colar aqui, ó. Ajudem com fitinha também. Que depois vão vir as laterais aqui, ó. Eu vou virar que vai ficar melhor pra mim, ó. E põe a fita pra cá. E viro tudo aqui atrás. Ajudem também com fita. Não vai precisar tirar essa fita daqui, porque a gente vai por acabamento. Então, ó, passem bem a mão e ajudem com fita, tá? Então, minha parte de trás tá pronta. Agora eu vou fazer a primeira lateral, do lado de cá. Põe cola. Pode ser bastante, gente. As pontas, agora sim, tem tecido aqui, ó. Eu venho devagar. Com o pincel. Esse daqui eu deixei só a abinha de baixo aberta e fechei tudo. Por quê? Eu vou virar o tecido pra baixo. Ó, centralizem bem pra ela não. Vem com fita, gente. Em todos os lados. Agora eu passo fita. Tecido importado, a fita não gruda muito. E aqui embaixo, passo cola. Agora o meu outro lado. E o acabamento externo todo em papelão. Ele que vai deixar ela bem firme, tá? Vou apanhar a outra lateral aqui. Fita em tudo, gente. Bem apertadinho. Olha o que eu tentei fazer. No desenho eu tentei encaixar um tijolinho no outro, ó. Muita fita, gente, pra ficar bem firme. Aqui, passo cola e puxo. Antes de colocar as partes internas, eu vou finalizar aqui embaixo pra mostrar pra vocês. Ó, esse tá bem mais estruturado. Pra ela ficar mais firme, o que que eu vou fazer? Eu fiz duas bases pra ela. Eu coloquei uma base um pouquinho maior que a casinha. Ó. E coloquei uma outra base maior pra parecer um degrauzinho na frente, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, agora, eu vou colar uma na outra e depois eu colo na casinha. Precisa ser assim, gente. Uma virada pra outra pra fazer o degrau. Então, eu tenho que revestir e virar. Posso ir com o próprio rolinho. Ó, encosta. Tá tudo bem. Daí, eu não posso passar cola aqui. Eu tenho que passar cola aqui na casinha. Olha só. Nessa parte aqui. Então, eu apoio sem apertar muito. Bastante cola, gente. Papelão com papelão, eu posso abusar dessa cola. E, ó. Não preciso espalhar muito. Vou deixar esses... Se eu passar rolinho, é capaz de dar uma tirada de cola. E eu quero bastante, ó. Tá? Vem e cola bem aqui. Centralizando, olhando todos os lados. Agora, eu passo cola assim, ó. Põe ela um pouquinho pra fora. Vou pôr ao contrário pra mostrar pra vocês aqui, ó. Põe um pouquinho pra fora e puxa, ó, gente. Põe bem forte toda ela, ó. Eu já tinha feito esse piso, porque agora eu posso tirar a fita dele, ó. Tá? E eu posso mostrar pra vocês a colagem. Aqui também, gente, ó. Eu venho de trás pra cima. Peraí que eu vou mostrar do outro lado. Nessa câmera aqui, ó. Ó, pego uma fita maior e venho de baixo pra cima, ó. Segurando bem. Se não, não vai colar. Se quiser colocar peso em cima, pode também, ó. Todas as laterais. Aqui eu posso... Já que eu não vou colar nada aqui, ó. Eu posso vir de uma de cima pra baixo. Fazendo bem. Puxando bem. Essa daqui arrebenta. Não vai lá. Tá? Então a estrutura dela tá pronta. Vou mostrar pra vocês como eu fiz o telhadinho. Vou pôr ela aqui pro lado. Vou mostrar pra vocês como eu fiz o telhado, ó. Lembra quando a gente faz caixa francesa? Que a gente usa madeirinha. Cola o tecido. Põe metade do papelão pra cada lado. E daí eu fico aqui com aquela... Que nem uma canaleta. Pra ela fazer isso daqui e vir aqui, ó. Tá? Então eu revesti com tecido. Virei os quatro lados. Daí o que eu preciso? Eu preciso de um acabamento aqui pro meio. Então eu peguei dois duplexes. Um eu viro os quatro lados. E o outro eu deixo uma aba aberta. Esse é o da aba, é o que eu vou colar primeiro. Então eu venho... Cola ele inteiro, ó. No duplex, lembra que eu não preciso pôr muito... Muita cola, né? Ó. Cola ele aqui. Eu não passei cola no tecido. Só passei onde tem duplex. Porque essa abelinha de tecido eu passo depois, ó. Fita. Igualzinho, gente, colocando o acabamento de caixinha, gente. Aqui na parte de tecido eu passo cola pra ele não manchar. E venho com o pincel, ó. Espalho bem. Pra não manchar, ó. Passo bem a mão. Depois pode ir no ferro, gente, ó. Bordinha aqui não senta bem. A gente pode pôr uma fitinha. Ah, vou lembrar vocês que é assim, ó. Eu dobrei aqui. Quando eu chego aqui, eu viro o tecido um pouquinho pra dentro. Pra quê? Pra essa parte de cá, ó, não aparecer, ó. Tá? Agora eu venho nessa parte colando o acabamento interno do telhado. Ó. As cola. E venho e coloco pro lado de cá. Centralizo. Tem que passar a fita em tudo, gente. Porque senão abre depois. Aí aqui no meio, ó. Onde tem a linha, uma de comprido, ó. Nosso telhado tá pronto, ó. Lado externo e lado interno. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem as divisórias dos cômodos, tá? São as paredinhas que vão dividir esse piso aqui, ó, gente. Que nós fizemos lá pra cima. Então, olha só. Eu fiz assim. Revesti todo virado pra dentro. E colo um no outro. Papelão com papelão, vocês sabem que pode ser direta, cola, ó. Passo bastante fita. O que acontece? Tudo que eu colocar fita, vocês sabem que eu vou demorar um pouquinho depois pra tirar. Então, eu queria trazer pra vocês o máximo pronto pra vocês me verem colando. Só que assim, ó. Se eu tiro a fita desse, eu não consigo colá-lo agora, porque a cola vai abrir e as divisórias vão ficar feias, né? Então, olha só. Eu tenho uma pronta pra mostrar pra vocês. Mas antes eu vou mostrar aqui, ó. Olha só, nosso telhadinho. Aqui é a nossa casinha. Então, eu tenho. Pra parte de baixo, eu tenho dois papelõezinhos que eu cortei e colei. E eles são essas divisórias daqui, ó. O que que ela vai servir? Ela vai servir de suporte pra esse aqui também, que já vem com suportezinho, ó. Daqui de cima, tá vendo? Então, esse é o piso. Aqui são os dois ambientes de baixo divididos com a divisória. E eu tenho mais essas duas divisórias agora pra colocar aqui, ó. Só que elas estão molhadas. E vocês sabem que se a gente tirar a fita, elas não colam direitinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês a novinha. Então, a gente começa colando assim, ó. Eu colo a divisória de baixo na linha, gente, olha. Na linha das paredinhas. Daí, eu passo cola em três lados desse piso de cima e colo ele aqui, ó. Puxando bem, apoiando bem pra baixo, ó. Puxo tudo e colo assim, tá? Daí, o que que eu faço? Eu venho com as divisórias daqui e colo elas aqui, ó. Fundo e trás. Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma prontinha. E esse é o nosso telhado, ó. Que vem aqui. Vou mostrar pra vocês a nossa pronta. Essa é a nossa casinha pronta. Que tá colada a divisória aqui de baixo, o piso com o teto e as lateraisinhas. Olha, aqui ficaram três quartinhos em cima, cozinha e salinha. Ou vocês podem fazer um banheirinho, dois quartos, cozinha e sala. Dependendo dos móveis que as crianças tiverem em casa ou que vocês comprarem de madeirinha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da casinha pra criança, tá? Espero que vocês façam. Mande-nos fotos pra que a gente veja. E beijos, até a próxima.